Porque a gente vive sobre ditadura desde sempre. É uma ditadura banqueira e empresarial. O que tem de democracia é instituição democrática. Que não faz democracia, porque elas são totalmente infiltradas de poderes econômicos. Totalmente infiltradas. Não funcionam democraticamente. Porque para ter uma democracia, para mim, é fundamental que exista um povo bem alimentado, bem instruído, bem informado, com autoestima, consciente dos seus direitos, conhecedor da legislação e das formas que ele tem de controlar aqueles que se dizem seus representantes. Nós nunca tivemos isso. Nós tivemos um povo analfabetizado, ignorantizado, impedido de acessar conhecimento, impedido de acessar informações, com empresas de informações mentindo, descarando, deturpando a realidade, distorcendo, defendendo sempre os interesses banqueiros empresariais. Então, nessas condições, não tem como ter uma democracia. É uma valela falar em democracia. A democracia tem que ser construída a partir de baixo, não é da cadeia que vai partir uma democracia.